Você já viu Game of Thrones? Em Belfast você consegue fazer um tour para ver diversos locais onde foram gravadas as cenas da série. O Castle Ward é a primeira parada do tour. E aqui foram gravadas as cenas de Winterfell. A CIDADE NO BRASIL Foi aqui que gravaram a cena onde Robb Stark é considerado o rei do norte. Aqui em Dundron Castle você consegue encontrar uma réplica da espada que Ned Stark usou para cortar a cabeça no primeiro episódio da série. E ainda consegue vestir as roupas de Winterfell. Olha como se fosse. Uma parada de passeio é o Parque Tollymor, onde algumas cenas com os White Walkers e com os Direwolves, que são os lobos, foram gravadas. Foi aqui no Parque Tollymor que gravaram algumas cenas, incluindo a de quando eles encontraram os lobos logo atrás daquela pedra ali. Na descrição do vídeo você consegue encontrar os links para você comprar esse turco fantástico. E aí Brasil, come on over to Belfast, Northern Ireland, come do the Game of Thrones tour. Plenty of other sites to see around the town, plenty to do. Come over, have a great time. Take care. Take care.